Salve, salve, seus Fidi Daverson. Acabou agora há pouco aí Juventude 0 Palmeiras 3, um jogo com uma escalação que acompanhando aí os grupos, né, o grupo da Teva Viverde, a galera falando aí nas redes sociais, tô olhando aqui pra baixo que eu tô com a escalação aqui, tá, então só pra não falar bobeira, né, acompanhando aí o que a galera disse, teve muita gente que não gostou, né, mas galera, eu queria só reforçar uma coisa, pra mim, um dos erros que o Abel comete e que eu menos gosto é na questão do Gabriel Menino, né, o Gabriel Menino, ele precisa ser o nosso lateral direito, não o nosso ala direito, o nosso ponta direito, ele precisa ser o nosso lateral, porque cara, o Abel, ele é um cara inteligente, ele já se mostrou um treinador que não é teimoso, quando ele percebe que algo que ele fez dá errado, ele simplesmente para de fazer, ele troca esquema, ele troca peças, então o Abel me parece um cara inteligente e que foi lateral, então por ele ser lateral, né, por ele já ter o domínio aí da posição, jogou na seleção portuguesa e tudo mais, eu não consigo entender como é que ele ainda espera algo de Marcos Rocha e Mike, aí eu não sei se é o caso do menino não querer jogar na lateral, mas aí não tem essa de querer, né, porque na seleção ele joga, então aqui no Palmeiras também tem que jogar, o Abel mexeu no esquema do Palmeiras, já tem alguns jogos, a gente tá jogando mais num 4-3-3, mas quando a gente sai, a gente faz a saída de 3, né, nos jogos passados quem tava recuando era o Vitor Luiz, então ficava Vitor Luiz, Renan e Luan e agora nesse jogo quem recuou mais foi o Rocha, né, ficou Renan, Luan e Rocha e o menino afundava mais ali pra ponta, mas eu acho que o menino tem que ser o lateral direito porque o Marcos Rocha, cara, ele compromete demais e quando joga o Mike não é diferente, então a gente tem dois laterais direitos que simplesmente não funcionam. Ah, o menino jogou bem hoje? Não, fez uma partida abaixo do que a gente espera e ainda deu uma endoidada ali com o cotovelo que se o juiz quisesse ter expulsado, talvez não seria nenhum absurdo, então o menino não fez a partida que a gente sabe que ele pode fazer, mas eu acho que ele tem que ser o nosso lateral direito. Outra posição aqui é o Felipe Melo, muita gente questionando, ah, de novo o Felipe Melo, gente, ou é Felipe Melo ou é Zé Rafael, nós temos volantes que estão machucados aí, o Abel acaba ficando sem opção, ah, podia colocar o Fabinho? Podia, mas é um garoto, eu acho que a gente tem que ir com calma, o Abel tá lá treinando todo dia, eu acho que ele sabe com quem ele pode contar mais nesse momento ou não. E aí, duas coisas que eu achei bem válidas, que é o William Bigode e o Deverson, na minha opinião o Bigode já tava pedindo vaga nesse time há um bom tempo, porque entrava com muita disposição, entrava jogando bem e fazendo seus gols, então acho que ele merecia realmente a vaga no lugar do Rony ou do Luiz Adriano e o Deverson acabou recebendo uma oportunidade, cara, o Felipão acho que foi lá visitar o elenco, deu aquele papo no ouvido do Abel, o Abel acabou lançando o Deverson, no momento a gente tava reclamando do Luiz Adriano, que tava sim também numa preguiça excessiva, né, então já é um recado até, são dois jogadores agora que tem sombra, né, o Palmeiras quando tava jogando no 3-5-2, o seu ataque até ficava mais entrosado, porque o Luiz Adriano podia sair pra participar mais do jogo e abrir espaço pro Rony, né, da mesma forma que quando o Rony saiu, o Luiz Adriano acabava se tornando a referência, então o ataque tava funcionando, a gente falava até, né, se o Abel mudar esse esquema, esse ataque vai ruir, porque o Luiz Adriano não é um centro-avante e o Rony na ponta é duro de engolir, é duro de aguentar, né, então foi o que aconteceu, a partir do momento que o Palmeiras voltou pra esse 4-3-3, o futebol do Rony caiu e do Luiz Adriano também, então eu achei que essa escalação foi boa, com exceção a função que o menino exerceu, pra mim, é lateral direito e ponto final, eu sei que o Rony ficou no banco, o Breno Lopes tá voltando agora de lesão, mas o Abel poderia ter lançado, quem sabe, um Geovane ali, moleque driblador e tal, e aí você deixava o menino na direita, bom, isso é o que eu tinha pra falar sobre a escalação, sobre o jogo, foi um primeiro tempo onde o Palmeiras teve até um começo interessante, foram ali uns 10 minutos de pressão, onde apertou o Juventude, obrigou o chutão, não deixou o Juventude jogar, mas não conseguiu criar aquela chance, né, aquela jogada de gol e tudo mais, teve até um chute do Deverson que o goleiro pegou, ou uma outra bola mais perigosa, e o Juventude quando descia, encontrava uma situação às vezes um pouco mais perigosa. Eu queria fazer só um comentário sobre o Chico, que é um meia que eu vi jogar no Atlético Goianiense, agora tá no Juventude, eu não tô pedindo pra contratar o Chico, tá, não é isso não, mas o que eu quero dizer é que um jogador aí, pô, do Juventude, jogando contra o Palmeiras, pega a bola, arranca, vai pra cima e tem personalidade, né, em alguns momentos os nossos meias não, e aí fica esse jogo extremamente burocrático, porque o adversário se fecha como o Juventude se fechou, deixa a bola com o Palmeiras, não é à toa que o Palmeiras teve mais posse de bola aí nesse primeiro tempo, e aí, cara, a gente não tem aquele meia com característica de armação, de tirar uma jogada da cartola, de meter a bola onde ninguém espera, e os nossos jogadores também não se movimentam muito pra dar opção, e não tem ninguém com característica de drible pra quebrar a marcação adversária, e aí fica difícil, você vai depender ou de uma bola parada, ou de um chute de fora da área, ou de uma jogada eventual ali, onde você possa fazer o gol, então, eu acredito que por isso a nossa criação fica comprometida, não tem driblador, e não tem nenhum meia capaz de tirar uma jogada de onde ninguém espera pra quebrar aquela linha, né, com um passe diferente, fora que a nossa, eu sinto às vezes o Palmeiras um pouco engessado, né, os jogadores já não atacam mais o espaço vazio, como atacavam em outras oportunidades, né, são ajustes que eu acho que a gente precisa ter pra melhorar quando pegar adversários como Juventude, como CRB, pra você ter mais repertório, mas enfim, isso também é característica de elenco, não acho que é só culpa do Abel, né, é muito fácil dizer, ah cara, é um elenco mal treinado, mas quem você poderia colocar? Talvez o Giovani fosse o cara mais apropriado pra tentar levar uma vantagem no drible, mas enfim, o Giovani não entrou no jogo, beleza. Também se entrasse, não era certeza que ele ia resolver, só tô falando o porquê que eu achei o primeiro tempo amarradão, e aí no segundo tempo eu acho que o jogo tinha tudo pra ser da mesma forma como foi o primeiro. O fator diferente foi o cruzamento do Scarpa e o gol contra lá do William Matheus, a lei do ex-reversa e aí abriu espaço pra que o Palmeiras pudesse jogar, e aí chega o segundo gol também num escanteio, né, cruza, a bola volta pro Scarpa, aí ele dá um cruzamento perfeito e o Deverson faz um gol de centroavante nato, né, um cara com tempo de bola perfeito, uma aula de cabeceio, de como deslocar a bola ali, de como atacar a bola e tirou completamente qualquer chance do goleiro, um cabeceio forte, bem colocado. Cara, eu falei isso várias vezes, digo de novo, eu acho que o Deverson tem sim recursos de um bom centroavante, é óbvio que não é um cara acima da média, mas é um bom centroavante. Pra nossa realidade do futebol brasileiro, pra disputar posição com o Luiz Adriano, ou pra servir até de alternativa, é um bom centroavante. O problema do Deverson é quando ele perde o foco, desencapa o fio ali, dá o curto-circuito, e ele faz aquelas bobagens dele, mas eu acho que hoje o jogo dele deixou a torcida mais confiante, né, porque ele é um cara que tem o perfil certo pra esse time do Abel, é um cara que se entrega do começo ao fim, você via no segundo tempo o jogo acabando, o Deverson voltando lá atrás pra ajudar a marcar, ganhou um monte de bola também, pelo alto, pelo chão, é um jogador que se entrega, é um jogador que corre pelo time. Foi coroado aí com o gol, desejo toda a sorte do mundo pro Deverson, até porque é um jogador que tá aqui, se fosse o Borja pensaria a mesma coisa, desejaria a sorte, torceria pelo Borja, mas eu já deixei claro que a minha preferência é pelo Deverson, beleza? Então aí o Deverson fez o seu gol, o Palmeiras chegou ao segundo gol, aí, né, deixou de jogar um pouco, Juventude até assustou lá com aquele gol que o juiz acabou vendo um empurrão no Felipe Melo, né, o Jairson acabou saindo mal naquele lance, mas depois compensou com uma boa defesa, né. E depois o gol do Breno, o gol do Breno, mais um passe do Scarpa, o terceiro dele, né, é um golaço do Breno. Mas antes eu queria só dizer, dizer uma coisa, num contra-ataque que o Palmeiras puxou, que partiu o Breno, o Mike, e eu não lembro quem era o terceiro jogador, mas eram três contra dois. Ali eu achei que o Breno foi meio covardão, ele podia ter ido pra cima do seu marcador, ele tava ali no mano a mano com o cara, ele quis tocar pro Mike, e aí o Mike já é um jogador sem personalidades, que não tenta nada de diferente, ele segurou toda a jogada, tocou mais pra trás, e o nosso contra-ataque simplesmente morreu. Eu acho que falta personalidade em alguns jogadores do Palmeiras, né. Eu acho que o Breno, ele tem, eu não sei se é porque ele tá voltando agora, tá retomando aí o seu ritmo, mas eu esperava essa personalidade do Davison, do Breno Lopes, do Mike não. Então, a partir do momento que o Breno tocou ali pra mim, eu já me decepcionei, porque eu sabia que a jogada não ia dar em nada. Mas ele também compensou depois com aquele golaço, né. Pegou de primeira, batida seca, totalmente sem chances pro goleiro também. Você pode dizer, ah, foi um chute cagado. Não sei, cara. Ele quis pôr a bola ali. Do jeito que ele bateu, foi pra abrir, pra fazer aquela curva meme, e acabou. Então, foi um golaço do Breno. De novo, a lei do Eza aí, a lei que mais funciona no Brasil, acontecendo. Mais uma vez. Bom, rapaziada, o Palmeiras, ele vai ter uma sequência fácil agora no Campeonato Brasileiro. O nosso próximo jogo é contra o América. Depois tem Bahia em casa. Enfim, são jogos que dá pro Palmeiras continuar somando pontos. Na minha opinião, já deixamos pontos contra o Corinthians em casa. Não era pra ter empatado aquele jogo. Eu não sei qual vai ser o nosso futuro na Liberta. Tá difícil, né. Vamos ver como o time vai chegar, qual vai ser o nível de futebol até lá. Porque a nossa chave é muito difícil. Então, eu vejo o Brasileiro como uma boa oportunidade de título pro Palmeiras, né. Mas pra ganhar, pra se manter brigando até o final, precisa somar pontos, né. Não pode perder ponto em casa contra o Corinthians. Não poderia desperdiçar pontos hoje contra o Juventude. Tem que vencer aí o América também. Porque assim acontece em duas coisas. A primeira, a gente pontua, se mantém lá em cima e cria gordura. O que é muito importante no Campeonato Brasileiro. E o outro ponto, o elenco vai readquirindo a confiança. Porque a gente sabe que perdeu uma final aí pro São Paulo, pro Flamengo, pro Defensa. Fomos eliminados de maneira ridícula da Copa do Brasil. E pra esse elenco entrar em parafuso é dois palitos, né. Então, é preciso acumular uma sequência de vitórias de novo pra retomar a confiança. E a gente também tá sem muitos jogadores. Sem PK, sem Danilo, sem outras opções aí pra frente também. A partir do momento que o próprio Gomes faz falta, o Vinha nem se fala. Então, a partir do momento que esses jogadores voltarem também, o nosso elenco tem um upgrade aí. Então, o que o Palmeiras precisa fazer agora é vencer. Beleza? Queria só lembrar vocês que a Fute Fanatics é a parceira do canal e tá com uma série de promoções aí, como sempre. O link tá aqui no primeiro comentário. Cola lá na Fute que dá jogo. E é isso, rapaziada. Um abraço pra todo mundo. Tamo junto. Valeu. Deixa o seu comentário aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. E um abraço. Tamo junto. Valeu.